Estamos aqui em Flecheiras na noite, aqui na Maré Alta Barraca Maré Alta Nós fizemos esse vídeo aqui para mostrar a Barraca Maré Alta E aí a gente veio jantar, hoje é nosso nível de casamento, veio da Fran, 12 anos de casado Viajar com o Nilce e Fran também tem isso, então a gente resolveu Segue aí gente, segue aí, é, como presente, segue aí É, como presente, segue a gente aí Então a gente não ia fazer esse vídeo, a gente já fez muitos vídeos aqui na praia, na Flecheira Mas como a gente já gostou muito aqui do atendimento, desse local que é muito bonito, bem bem bacana mesmo Nós decidimos fazer um vídeo mostrando valores Como nós dissemos, ia mostrar preço também para vocês A gente vai mostrar preço aqui, mostrar inclusive o cardápio para vocês Então a gente vai fazer aqui, ó, um 360 360 aqui, ó Esse restaurante aqui é bem chique, ó, bem bacana Ele não tem música ao vivo não, não sei se vocês estão ouvindo aí o som, mas é da barraca ao lado Aqui é um ambiente bem familiar, bem bacana, ó Esses dulces aqui fazem a diferença, né Fran? Esses dulces aqui, ó, muito bonito o ambiente ali em cima, ó Bem lá em cima tem aqui também E aí querendo você fica lá embaixo, ó Tem barracas ali até na praia Ó, fica bem penaria mesmo Então você que escolhe aqui, ó, o local ambiente Aqui a Fran aqui comendo O que você está comendo aí, Fran? Peixe ao molho de camarão Está no finalzinho, né? E está uma delícia, né Fran? Camarãozinho, delícia Ó, mostrar aí o peixinho da Fran que já está no final, né? Então gente, a gente quer mostrar aqui o cardápio para vocês aqui, ó Ó, você pode fazer um print, ó Aqui, ó, a entrada Deixa eu mostrar aqui o preço para vocês, ó Barraca e restaurante Maré Alta Nós gostamos assim, porque o ambiente é muito bacana, né? E hoje é um dia especial Um aniversário de casamento, né? Então, ó Aí, ó, você querendo tem pratos aí de R$80, ó Que a Cavala Frita é imposta Então eu tenho certeza que Todos esses pratos aqui são especiais, né? A gente pediu o peixe ao molho de camarão Você querendo também Tem uns pratos aqui também, é... unitários também, ó Tem essas muquecas aqui, ó Massas As comidas são bem servidas, viu, ó Bem servidas Tem também frangos também, ó Ó Frangos Sopas também, né? Sobremesas Sobremesas, ó Ó Boções, ó Ó Tipo de Tipo de Tipo de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto